Estamos a falar das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos agora à cidade de Novo Hamburgo. Casa larga e moradora troca de endereço. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade eu converso com Larissa Colassa. Boa noite, Larissa. Muito obrigado pela senhora, pela sua presença aqui ao nosso lado. A senhora mora no bairro Picada, na região das Ilhas, próximo a Eldorado do Sul. Sua casa alagou e a senhora foi para Novo Hamburgo, é isso? Isso mesmo. A senhora pode explicar um pouco essas regiões para a gente? Porque estamos distantes aqui, não conhecemos tanto assim toda a região do sul do país. Sim, nas regiões das Ilhas, geralmente está tendo alagamento. Teve em setembro que a gente presenciou uma enchente bem grande. E depois em novembro, novamente, a gente adquiriu as coisas e perdeu tudo de novo. E agora em maio, mais esse episódio. A gente estava em casa e começou a ter notícias que estavam enchendo, né? Então a gente se preparou para tentar sair. E ao sair da casa, a gente foi para outra casa de um amigo, que também alagou, e fomos parar em Novo Hamburgo, onde sorou um dique também. E a gente passou por esse filme de terror, assim, horrível. É, a situação realmente dramática. A senhora já tinha passado em algum momento da sua vida por uma situação pelo menos parecida com essa, ou não? Parecida com essa. Teve em 2015, mas... Até posso dizer que não foi nada parecido, porque isso foi surreal. Não tinha acontecido igual dessa vez. Ver muitos vizinhos sem casa é muito triste, né? Me diga uma coisa, a senhora chegou a voltar na sua casa para ver como é que está a situação, ou não? Eu voltei ontem e continua com muita água até o seto, assim. E na casa da minha mãe, que é no segundo piso, também entrou água. Então a gente não consegue ainda acessar a residência. Somente de barco e somente pelo telhado da casa. Nesse momento, a sua família está em total segurança? A sua família por completo? Assim, a gente está dividido, né? Eu estou numa casa alugada, que um colega de trabalho juntaram um valor para colocar a gente aqui, que eu tenho dois filhos pequenos. Meus pais, eles conseguiram ir para um litoral hoje, saindo de um abrigo. E a minha sogra permanece no abrigo. E o meu cunhado num outro abrigo. Então a gente está tudo dividido, assim. Essa região chamada região das ilhas, então, foi bem atingida pela proximidade com o rio? Sim, foi muito atingida, porque casos com o segundo piso foi atingido. Animais para ser resgatados. Até agora eles estão sendo resgatados. A minha gata sumiu, o meu cachorro se perdeu. Então é muito triste isso que está acontecendo. Ou seja, as pessoas perderam tudo mesmo, né? Tudo. Tem gente que não tem mais casa para voltar, né? Porque depois que baixar, a casa foi embora. E como é que está a questão de comida e de água aí nesse momento na região que a senhora está? Pelo que a senhora observa aí nessa casa que vocês alugaram, vocês estão com algum problema de abastecimento ou não? Hoje a gente ganhou algumas doações de colegas de trabalho. A questão de água em Porto Alegre toda está afetada. Então, água na torneira em muitas casas não tem. Aqui voltou ontem. Está bem difícil, assim, para todos. E tem muita gente ainda na região da ilha, ali na BR, em barracas ou dentro dos carros. Caminhões não respeitam, passam muito rápido pela faixa. As pessoas com cachorro, criança ali. Eu estou agora aqui com a foto, com a imagem parada da sua casa. É uma cena realmente impressionante, hein, senhora? Ela está praticamente coberta pelo lado esquerdo ali, não é? Muito triste, porque a gente faz dois anos que terminou a reforma dessa casa. No mês passado eu fiz a reforma no quarto do meu filho, porque tinha sido atingida na enchente de novembro. Então, a gente comprou tudo novinho e ele acabou perdendo tudo de novo. Meu Deus, realmente a imagem. E a gente percebe também, não é, senhora, que seus vizinhos também estão passando pelo mesmo drama, né? É muito triste. Olha, aqui de Brasília a gente faz essa corrente de solidariedade. Acho que a senhora e a sua família estão percebendo isso. Acho que essa força, esse amor, essa solidariedade do Brasil inteiro está chegando até o sul do país. Isso é muito importante, as palavras que as pessoas colocam pra gente geram uma esperança que vai melhorar pra todo mundo, eu creio em Deus. É, eu também creio nisso e é o que a gente pode fazer nesse momento. Orar, rezar, dar força pra vocês, pra que vocês possam suportar todo esse drama, porque é como a senhora disse, a senhora é da região e a senhora nunca tinha passado ou visto coisa parecida, né? É, é um drama. Pra onde se olha, se vê água, muita água, um volume d'água realmente louco, louco. Parece cena de filme de Hollywood, né? É um negócio impressionante. Em Novo Hamburgo, onde a senhora está, também está acontecendo essa questão de saques de casas aí, como em várias cidades do estado, ou não? Sim, sim, bastante. As pessoas que conseguem salvar alguma coisa, deixar no alto e acaba, né, as pessoas roubando. Então, é bem difícil, sim. Bem, a solidariedade está chegando até vocês, com comida, com água, com açúcar. Sim, muita gente se comovendo, né? Muitos abrigos foram abertos em igrejas, em ginásio. Então, a gente vê essa movimentação, muitas empresas fecharam pra trabalhar nisso, né? Larissa, nessa região onde a senhora está, é questão de posto de saúde, de hospital. Como é que está? Está conseguindo atender alguém ou impossível? Hoje, nos abrigos, eles estão atendendo as pessoas, né? Com o básico, assim. A UFA dos lugares estão bem cheias, né? Porque, como está um difícil acesso ao local, até os profissionais da saúde não estão conseguindo acessar direitos locais, né? Mas, tem bastante gente trabalhando nisso, se voluntariando, pra estar nos abrigos atendendo as pessoas. Então, a gente tem que agradecer um pouco que, assim, essa solidariedade de todos está ajudando muito, sabe? Como foi o dia de hoje aí, Larissa? Choveu o dia inteiro? Parou um pouco? Como foi? Bastante chuva, assim. Não parou de chover. Até mesmo os meus avós estão com a gente, porque eles moram no bairro Sarandim, Porto Alegre. E tem perigo de romper um dique também. Então, eles estão com bastante medo, assim, estão com a gente aqui. A senhora está tendo internet e energia elétrica aí, ou está sem? Hoje a gente está com energia elétrica. O sinal de internet está um pouco ruim, assim. Larissa, um abraço pra senhora. Muito obrigado pelo carinho da sua participação no nosso programa. Receba o nosso conforto, a nossa força, a nossa solidariedade. Melhores dias. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.